Um estranho objeto estava no céu do Kuwait. O objeto era de cor cinza escura ou preto e não brilhava ou refletia a luz. Era o início da noite e meu celular não ajudou muito a identificar o que era aquele OVNI. OVNI 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL